Vamos lá, pessoal, página 186, orientação geográfica pelo sol. Seguem a pochila, acompanhem a leitura com a dor, ok? A Laura e a Luísa, onde elas estão? Então, mais um momento, Turminha, só para eu adicionar a Laura e a Lu. Laura, Luísa, cadê vocês? Aqui, a gente está na aula. Mas eu falto uma criança. Calma, Turminha. A Giovana, cadê a Giovana? Deixa eu ver. A Giovana não está aqui na aula, não. Então, é a Gi. A Giovana não está, não, Prô. A Giovana não está, Prô. Só está... É, está faltando a Giovana. Então, vamos lá, Turminha. Depois eu passo para a gente. Orientação geográfica pelo sol. Paola, lê o primeiro quadradinho para mim. A primeira conversa. Quadradinho, não. A primeira conversa. A primeira conversa. Como vocês e seus familiares se orientam? Então, olha só. Obrigada, Paola. Pessoal, quando vocês... Quando, no caso, a família de vocês utiliza um GPS para localizar o destino? Sim. Nessa parte da geografia, eles estão falando um pouco do sol. A posição que o sol está. Então, vamos para a segunda conversa. O garotinho disse... O meu pai usa um aparelho chamado GPS. E a menininha, geralmente, usamos um mapa e pedimos informações a outras pessoas no caminho. Manu, lê aqui para a Prô, por favor. Espera aí, Prô. Eu achava que sim. Bia, essa parte aqui, 186. Acordamos. Um pouquinho mais alto, Bia. Não, mãe. Eu tenho um aparelho. 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 Conseguiu, Beatriz? Eu tenho um aparelho. Eu tenho um aparelho. Você pode fazer a leitura? Sim. Então, pode começar. Nessa parte? Aqui, ó. Vocês sabiam. O pessoal é prestando atenção na Prô e acompanhando a poste, ó. Bernardo, você. Posso começar? Pode. Professora, posso ler? Não, pá. Você já foi. Vamos agora esperar. Beatriz. Depois, o Bernardo. Posso ler, Prô? Pode. Vocês sabiam que podemos orientar com base na observação da posição aparente do sol no céu? Vocês sabiam disso, quarto ano? Não. 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 Bernardo, agora é sua vez. Como é possível? Como é possível, professora? Eu quero que eu trago. Eu quero que eu trago. Espera aí, minha, só um momento. Vai, pô. Certinho. Oi. Podemos identificar os pontos cardeais pela observação da posição aparente do sol no céu ao longo do dia. Página 187. Página 187. Página 187. Livi, dá uma olhadinha aqui na imagem. Ian. E conta com a doutora. Professor. Vocês têm a postila. Olha a imagem na postila de vocês. A professora. Oi, Paola. Posso ler? Você espera só um pouquinho, tá? Por favor. Aham. Deixa eu só pro... Pessoal, do caderno, consegue visualizar? Sim. Ok. Prestem atenção que agora é uma atividade. A menina, ela está de frente a uma biblioteca. Biblioteca, prestem atenção. Qual é o som? Eu tenho o som. Eu tenho aqui um objeto, uma lixeira. E ela está com os braços... Abertos. Muito bem. Abertos. Abertos. A número um. De acordo com a situação apresentada, escreva V de verdadeiro. Então, sua letrinha V para as sentenças e falta para as faltas. A biblioteca da escola está localizada na direção do norte? Verdadeiro ou falso? A 15%. Verdadeiro. Verdadeiro. É quem não tem a postila para fazer alguma coisa? Só anotar a página. Eu senti ontem de colocar o preto ali. Qual é a página? 187. 187. Pessoal da postila, aqui em cima está dizendo. O braço direito de Jaqueline está apontando para a direção em que o sol surge no horizonte. Creio. Então, ele é leste. Leste. A Pro vai ficar de frente. Dá para visualizar, Pro? Sim. Está sim. Então, aqui é o leste. Certo? Leste. Lá é o oeste. Como? Lá é o oeste. Sim. Então, presta atenção. Aqui é o leste. Justamente. Leste. O outro bracinho dela é qual? Oeste. Oeste. É só vocês acompanharem aqui. Para frente é norte. E para trás é sul. Muito bem. Gente, vocês podem até colocar aqui. Leste, que é o l. Oeste. A gente está em norte e sul. Ok? Pessoal do caderno, consegue visualizar a imagem? Sim. Então, a primeira pergunta. Deixa eu só ver o horário. Pessoal, vamos fazer a nossa pausa agora? Aham. Às 14h50, retornando. Deixa a câmera ligada para depois a gente conversar? Deixa sim. Lembrando que agora é o momento de encher a garrafinha, usar o banheiro. Ok? Nada de fazer enquanto a gente está fazendo a nossa atividade. Porque qualquer barulho dá um som diferente aqui. Certo? Até mesmo o saquinho salgadinho. Beijo para vocês. Lá vem as mãos. Professora, deixa a câmera ligada para a gente conversar? Eu vou deixar tudo ligado aqui. Só eu que vou sair, ok? Beijo. Pessoal, dando continuidade à aula de ciências na página 187, vamos realizar agora a atividade. A Manu está por aí? Manu? Está com a câmera desligada. Manu? Ela não retornou. Então, lembrando. Ela está à mão direita, leste, oeste e aqui, turminha, norte e sul. A biblioteca da escola está localizada na direção norte? Sim. Sim, porque a biblioteca está na frente da menina. Então, é verdadeiro. Caderno, pode colocar verdadeiro, V, na primeira, página 187. Como assim, professora, a primeira é verdadeiro, né? A primeira é verdadeiro, isso. O primeiro quadradinho, Vitória, é verdadeiro, porque a biblioteca está na direção norte da menininha. Olha. Conseguiu? A segunda. O banco da escola está localizado na direção norte? Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? O banco da escola, ele está onde? Atrás. Então, é oeste. Então, é falso. Desculpa, é sul. Então, é falso. As lixeiras da escola estão localizadas na direção oeste? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, Bernardo. Então, a primeira é verdadeiro, a segunda é falsa e a terceira é verdadeiro. Cadê a Ize? Lu, Laura, cadê vocês? Ligue. Manu. Então... A segunda alternativa é qual mesmo? Verdadeiro ou falso? A primeira é verdadeiro, a segunda é falso e a terceira é verdadeiro. Então, quais são os pontos cardeais, turminha? Falso é com L ou com U? Você só coloca o F. É com L. Falso. Então, os pontos cardeais, quais são? O, Leste, Sul, Leste, Sul. Quem mais, turminha? Sul, Norte e Estor. Muito bem. Vamos para a página... 188. Na página 187, lembrando-se que coloca a data 19 do 3. 188. 188. 188. Pessoal, quem já ouviu falar em bússola? Oi? Como? Aqui no livro, isso aqui, gente, é uma bússola. É. Eu tenho uma bússola, só que não é... Pronta para o oeste. Sim. Mas é o Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, verifiquem aqui a bússola. Quem não está com a postila, olhem aqui no vídeo da Pro. Eu tenho a primeira pergunta. Julio e seu pai foram acampar. Veja ao lado alguns objetos que eles levaram. Uma garrafinha de água, uma bússola? Não. 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 Um colchão para dormir? Não. Lanterna. Lanterna. Não. Corda. Não. Não. O que ele levou para acampar? A bússola. A bússola. Vamos circular a bússola. Eu pergunto que não tenha postila. Quem não tenha postila, anotando a página, 188. Tá tudo certo o que eu fiz? Quem perguntou? Dois metros na frente do... Quem está falando com a Pro? Sim, tá tudo certinho. Tá tudo certo? Tá. Depois nós vamos corrigir a postila quando chegar. Certinho. Um beijo. Chega, bola. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Pessoal, página 193. Um beijo. Um beijo.